O que é, o que é? Você pode quebrar antes mesmo de tocar. E essa você sabe. É isso que veremos no desafio de hoje. Desvende as charadas. Descubra agora se você tem o que é preciso para acertar todas. Este é mais um desafio do Furão Quiz. Já se inscreve no canal e deixa seu like para não perder os próximos vídeos. Vamos começar? O que é, o que é? Tem cauda, mas não é cão. Sabe voar, mas não tem asas. É uma pipa. O que é, o que é? Tem pescoço e não tem cabeça, tem braços e não tem mãos, tem corpo e não tem pernas. A camisa. O que é, o que é? Anda sobre quatro membros de manhã, dois à tarde e três à noite. O ser humano. O que é, o que é? Entra na água, mas não se molha. O reflexo. O que é, o que é? Quanto mais você pega, mais você tem. Culpa. Já deixa o seu like e se inscreve aqui no Furão Quiz para não perder os próximos vídeos. O que é, o que é? Quanto mais você aperta, mais ela escapa. A água. O que é, o que é? É o mesmo de cabeça para baixo, mas não é a mesma coisa. O número nove. O que é, o que é? Tem olhos, mas não enxerga, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve. O retrato. O que é, o que é? Tem corpo, mas não tem cabeça, tem braços, mas não tem mãos, tem pernas, mas não tem pés. A roupa. O que é, o que é? Não tem boca, mas fala, não tem corpo, mas anda, não tem olhos, mas enxerga. O rádio. O que é, o que é? Você pode quebrar, antes mesmo de tocar. O silêncio. Já deixa o seu like e se inscreve aqui no Furão Quiz para não perder os próximos vídeos. O que é, o que é? Redondo como uma bola, mas ninguém pode segurar. É a lua. O que é, o que é? Que voa sem asas, chora sem olhos e fala sem boca. Uma nuvem. O que é, o que é? Não pode ser visto, mas pode ser sentido e ouvido. Arroto. O que é, o que é? Todo mundo tem, mas usa mais quando está sentado. É o bumbum. O que é, o que é? Sempre cai, mas nunca se machuca. É a chuva. O que é, o que é? Tem pescoço, mas não tem cabeça. A garrafa. O que é, o que é? Maior do que o universo, mas ainda cabe numa caixa de fósforos. É a imaginação. O que é, o que é? Preto quando compra, vermelho quando usa e cinza quando joga fora. É o carvão. O que é, o que é? É sempre o mesmo, mas sempre muda. É o tempo. O que é, o que é? Quanto mais você tem, menos você vê. A escuridão. O que é, o que é? É redondo, mas não é uma bola tem enfeites, mas não é um donut. É um relógio. O que é, o que é? Está sempre presente, mas nunca é visto. É o futuro. O que é, o que é? Tem um nome, mas não fala. Tem um rosto, mas não vê. Tem um corpo, mas não anda. Uma moeda. O que é, o que é? Que está sempre na frente do rei, mas nunca atrás do rei. A letra R. O que é, o que é? Que é redondo, amarelo e não é uma laranja. O sol. O que é, o que é? Que tem dentes, mas não pode mastigar. É um pente. O que é, o que é? Tem um nariz gelado e um rabo animado. É um cachorro. O que é, o que é? Tem no meio do ovo. A letra V. O que é, o que é? Todo mês tem menos abril. Letra O. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações para continuar recebendo mais vídeos divertidos como este. Aproveite para conferir na tela outros jogos e desafios do Furão Quiz.